Estudei bastante, eu tive a ajuda de um amigo que morava em Nova York, o Léo, que ele fez o SAI lá também, veio para o Brasil uma certa época, ficou aqui com a gente e, pô, me passou muita informação, né? E a ideia que a gente sempre teve é de ter uma acústica boa para a gente poder trabalhar direito, né? E, pô, montei um estúdio em casa, na casa dos meus pais, né? Ficou aquela coisa, depois fui para a casa do amigo, aí alugamos um espaço. E aí você vai montando, desmontando, vai aprendendo com o tempo. Hoje em dia, o pessoal que quer fazer um estúdio, que é profissional, você vai contratar um cara, né? Um cara profissional, assim, que tenha já nome no mercado, você vai pagar um valor muito alto para fazer só o projeto. Então, eu tive uma ideia de fazer uma coisa um pouco mais simples, né? Onde eu faço todos os projetos em 3D, a pessoa me passa as informações da sala, a foto, imagens, as medidas. E eu faço toda uma apresentação em 3D e um passo a passo de construção em 3D. Passo os materiais que ele tem que usar, a forma de construção, as pessoas que trabalham com isso, né? Para viabilizar isso para essa galera que, tipo, tem vontade de ter um estúdio legal e que, às vezes, gasta uma grana tentando, sabe? Comprar uma espuma aqui, um negócio ali e acaba, sabe? Tipo, gastando dinheiro à toa. A Transmit Music é um estúdio que a gente teve há um tempo atrás, né? Que a gente construiu, eu e o Léo, que foi meio que o nosso TCC de acústica. Onde todas as pessoas iam lá e falaram assim, nossa, pô, que legal, ficou animal, né? A acústica era muito boa, não vazava som, tinha um instrumento bom, a qualidade da sala, a finalização dela foi muito bem feita. E aí a gente começou a ter pedidos, pô, Fabiano, pô, estou fazendo um estúdio em casa, se dá para você dar uma força e tal, pô, faz uma consultoria para mim, né? E aí, a partir daí eu falei assim, pô, você quer saber? Acho que eu vou fazer um... Começou tanta gente me pedir, eu vou fazer uma parada diferente, criei Acústica Design. A Acústica Design é minha empresa, que eu fabrico alguns materiais acústicos, que é o desacuprador para caixa de monitores, né? Alguns difusores e os projetos acústicos. Então, e aí o lance era esse, então você tem uma grana para investir no seu home studio, só que você, tipo, não tem, sei lá, 50 mil reais para investir, você tem, sei lá, 15 mil, né? Ou 10 mil, 8 mil reais para investir num home studio. Então, a ideia é essa, você vem com essas informações, é um valor bem mais abaixo, e aí começa a desenvolver um projeto. Então, isso está ajudando muita gente, né? Que não tem grana para fazer esse tipo de investimento, né? E fazer uma coisa mais simples, mais funcional, direito, né? Bom, aqui eu te tenho uma imagem, é... Uma sala, tá? É uma sala, aqui está crua, aqui vocês estão vendo, são os... Começa pelo piso, né? Então, tipo assim, a gente vai fazer, nessa sala a gente vai fazer um isolamento acústico e o tratamento. A ideia do isolamento é você ter diferentes materiais que isolem essa sala, né? Através de borracha, lã de rocha, gesso, madeira, né? Então, a gente usa e tudo tem a sua ordem. Então, aqui vocês estão vendo que vão várias mancais de borracha. Em cima desses mancais vão os caibros que vão ficar sustentando o piso, que logo vem no meio, aqui não está mostrando, mas vai a lã de rocha. Depois, na sequência, vai um MDF fechando o piso, né? Aqui é um detalhe para você ver como ele fica suspenso do chão, né? Tem um mancal de borracha, tem o caibro aqui, o MDF, é finalização. Existe um outro material que a gente usa, que é o Isamix. É um tipo de borracha feito de vários tipos de polímeros e ela segura até 40 decibéis. Ela tem 3 milímetros de espessura. Então, geralmente, a gente reveste, depois que faz esse piso, a gente reveste ele com esse material, que ajuda bastante também a isolar o piso. E é muito importante você isolar o chão, geralmente quando é apartamento, né? Para você tirar a ressonância do chão e para você não incomodar o vizinho, né? E a gente chama... e fica flutuante. Então, toda a estrutura vai ser feita em cima desse piso. Então, a primeira coisa que a gente faz é o piso flutuante. Assim, não é regra. Você pode não fazer esse piso. Se você for fazer uma casa que você não tem problema de isolamento, você não tem vizinho, você está em um lugar mais afastado, que não passa caminhão, que não vai tremer a casa, você não precisa usar esse... você não precisa fazer o piso flutuante. Aqui já é com as paredes, né? Isso aqui são... eu separei algumas imagens dos projetos que eu vou fazendo, né? Então, para vocês terem mais ou menos noção. Deixa eu ver aqui se eu tenho a planta. Aqui a planta é de cima. Então, essa sala, ela não era uma sala reta, né? Ela tem esse desnível aqui. A gente está vendo o corte por cima, é a planta. E aqui eu faço todo o desenho com ângulos diferentes nas paredes. Está vendo? Vocês podem ver que a gente... No caso, eu adaptei, né? A gente teve esse canto aqui, eu adaptei para ficar exatamente simétrica a sala. Então, você pode ver aqui de cima que não tem nada paralelo. Aqui você tem o fundo da sala, que bate de frente, que não é paralelo. Aqui as paredes também estão com ângulo. Então, e cada ângulo é diferente do outro, né? Para que a gente não tenha o problema de onda axial, né? E moldar o que fica, as ondas estacionárias, que dão os maiores problemas nas salas. Na sala, então, a gente tem que calcular a quantidade de absorção, reverberação e difusão. Então, com esse cálculo, a gente deixa acusticamente correto. Isso aqui é um aparelhinho que eu trouxe, que é uma caixa ultrassônica. É um projeto feito por um japonês, que eu comprei do Japão, inclusive, que veio de lá para eu montar aqui. E a função disso daqui são sensores que, montados dessa forma, eles criam um efeito muito interessante. Como a gente não consegue focar o som em uma parede, o som espalha. Então, como uma lâmpada. Quando você pega um raio laser e você põe um espelho, você bate ele, ele vai refletir exatamente um outro ponto de apoio. Então, com isso aqui, a gente conseguiu fazer mais ou menos a mesma coisa com o laser. Ah, tá. É isso aqui. Então, com isso daqui, vou ligar aqui para vocês verem. Eu utilizo isso daqui para calcular a reflexão da sala. Então, vocês vão ver o efeito dele. Colocar uma música qualquer aqui. O som dele é bem baixo, porque isso aqui é um protótipo. Então, olha só. Vocês estão vendo? Tá passando aí? Tá saindo aí? Nossa, que louco. Vai para a arma? Não é legal? O que você está fazendo? Parece que o som está vindo do teto? Parece que o som está vindo do teto agora? É que aqui vocês têm difusores, né? Então, ele vai espalhar um pouco mais. A gente está todo mundo ouvindo mais aí, né? Quando você bate na parede, é bem mais focado. Tá vendo como ele mexe diferente? Então, com esse tipo de aparelho, você consegue fazer alguns cálculos acústicos na sala, né? Que é bem interessante, né? Como é o nome disso? É uma caixa ultrassônica. Existe uma versão profissional, que é usada nos Estados Unidos em porto, né? Em porto de navio. E eles são bem grandes e chegam até 3 quilômetros. E uma altura de 160 decibéis. Então, se você quiser, para dispersar público, ou para você avisar um barco que está chegando, está muito longe, você mira para ele e você pode falar, você pode tocar uma música. E o cara, até 3 quilômetros, focado. O som vai ficar focado. Então, ninguém ouve dos lados. Então, isso aqui é um aparelhinho que eu pesquisei. E aí, assim, com isso aqui dá, porque eu fabrico os difusores, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho os difusores. Onde estão aqui? Deixa eu ver. Está meio bagunçado aqui, porque... Difusores. Então, esse aqui é um tipo de difusor que a gente usa. E aí, para fazer os testes, para a gente conseguir saber se eles são eficientes ou não, né? Como ele está agindo. Se você tem difusores arredondados, quadrados, verticais, factal, 2D, 3D. Então, e cada um abrange uma certa frequência e tem uma certa eficiência. Então, com esse aparelhinho aqui, você consegue medir, testar. Você põe, você aponta para ele. E aí, você começa, com um outro microfone, você começa a ver a abrangência dele, até onde ele espalha. Então, isso aqui é uma coisa bem legal de se utilizar. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para essa pasta aqui. Então, aqui é a Transmite Music. Aqui a gente tem umas imagens de um... Está bem escuro aqui, né? Não sei se dá para clarear. Acho que está no máximo. Mas aqui você vê que, na construção, a gente passa uma manta asfáltica, que ela tira para você evitar a umidade. Também a manta asfáltica, ela segura muito, porque a densa nela segura bastante o som. Tem um isolamento legal. Isso aqui são os caibros com as borrachas. Isso aqui é toda a construção do piso, feita já com toda a parte elétrica, feita passando por baixo do piso. Os detalhes. Aqui já está na fase de colocar lã de rocha, né? Então, é tudo feito em um madeiramento, que vocês estão vendo, e encaixado todas as placas de rocha. E aqui toda a estrutura de ferro já do gesso. Aqui já está lá pronta. Com tecido finalizado. Deixa eu ver se tem mais algumas. São essas daqui mesmo. Então, isso daqui foi a primeira sala que a gente fez, né? Decentemente, bem feita. Que foi onde as pessoas iam e falaram, nossa, pô, foi daqui que a gente começou a fazer. Deixa eu ver o que eu queria mostrar mais para vocês. Outros estúdios. Anderson Neuze, que eu produzi também. Que eu fabriquei. Esse aqui já é um 3D também da sala. Aqui a gente tem... Isso aqui são... Bass Traps Helmholtz Ressonator. Então, dependendo do tamanho da sala, você tem uma certa frequência de ressonância que vai estar ali somando. E que geralmente nos cantos soma muito. E você tem vários tipos de Bass Traps. O Helmholtz Ressonator é o mais eficiente. Porque quando você, com o microfone de medição, vê quais são as frequências que você está tendo mais deficiência, você consegue, com o Helmholtz Ressonator, fazer com a faixa de frequência exata que você quer atingir. Por exemplo, uma sala que tem deficiência em 60 Hz. Você pode fazer um Bass Trap exatamente para 60 Hz, focado em 60 Hz. Lógico que ele abrange uma oitava ou duas para cada lado. Mas o foco dele vai ser ali. Então, o Bass Trap mais eficiente é esse. Você tem os de espuma, também, que são ok, ajudam bastante. Mas o de membrana também é bom, mas o melhor é o Helmholtz Ressonator. Você vê que ele tem um monte de furinho na frente. Existem calculadoras de Helmholtz Ressonator que você dá qual o tamanho que você quer fazer, qual a frequência. Ele vai te dar o tamanho e a quantidade de furos. Dependendo da quantidade de furos que ele tiver na frente, você vai atingir a frequência desejada. Então, é um aparelho acústico muito utilizado e é muito legal, também, você ter ele no estúdio. Aqui na lateral é um outro difusor factual, de alta frequência, que a gente tinha nas laterais. Aqui ele optou por ter uma janela, porque é um apartamento, ele tem uma sala. Ele queria ter a visão ali e aí a gente combinou que, quando ele precisasse, ele fecha esse vidro com outro difusor na frente, para não ter problema de acústico. Porque o legal de uma sala tratada para você trabalhar, fazer mix e master, principalmente, ela tem que ser exatamente simétrica. Então, se você tem um espelho de um lado, você põe do outro. Para a reflexão ser exatamente igual. Você não ficar desbalanceado. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quanto perde de metragem cúbica com esse tratamento acústico dentro de uma sala? Você tem ideia? A altura do piso seria quanto? Totalmente tratado conforme você funciona? Então, depende... Ah, o microfone. Então, eu gostaria de saber quanto se perde na metragem cúbica de uma sala, tipo a altura do tratamento que você mostrou dentro de uma sala. Aham. Então, assim, depende do tamanho da sala e do tipo de investimento. Por quê? E o acabamento, né? Então, por exemplo, a média de piso você perde 10 centímetros. O teto, assim, como o teto sobe e desce, ele não é simétrico. Ele vai subindo e desce. Então, você pode perder de 40, 50 centímetros na parte mais baixa e na mais alta você perde no mínimo 10 centímetros também. Os cantos, dependendo da sala, se ela for torta, aqui você... Não é uma sala simétrica. Então, tipo, ali você teria que cortar um pedaço. Então, de repente, você perde um metro. E de um lado e do outro você perde 30 centímetros. Então, depende de sala para sala. Esses materiais que a gente usa, que é o Isamix, que é essa borracha que é super densa, ela tem 3 milímetros. Então, você põe o gesso, depois cola ela em cima, depois você vem com oula de rocha ou com espuma. Então, você perde, em média, 8 centímetros, mais ou menos, mais a estrutura metálica, né? Que tem 6, tem entre 5 e 7 a estrutura metálica. O gesso tem 1,2 centímetro. O Isamix tem 3 milímetros. Depois a espuma que tem 30 milímetros, 50. Ou você pode colocar lã de rocha e finalizar com tecido, que é o acabamento mais caro que tem, né? Porque aí o tecido tem que fazer uma estrutura de madeira para o tapeceiro poder fazer todo o acabamento, ficar bem esticadinho, né? Então, assim, varia. Depois vem os difusores, mas os difusores, como vocês veem aqui, eles ocupam só uma certa parte da sala, né? Não vai em tudo. Então, você perde essa metragem. Aí, uma última pergunta ligada a isso. Você vê, então, um limite de tamanho de sala? Ou seja, se você morar num apartamento, o quarto for muito pequenininho, nem dá para fazer, ou não tem esse tipo de limitação? Repete a pergunta, o valor que não funciona. O que ele repete? Não funciona. É... No caso de você ter uma sala muito pequena, não dá para fazer mágica, né? O tamanho ideal de uma sala é mais ou menos 4 por 6,5, com 3 de altura. O ideal é que, quanto mais diferentes as medidas, comprimento, largura e altura, quanto mais diferente, melhor. Se você tem uma sala de 2 por 2, por 2,5, você vai ter muito problema acústico. Porque as medidas são iguais, as frequências vão se repetir muito, entendeu? Então, se você tiver uma sala retangular, uma caixa de sapato, é... né? Formato. É bem melhor, né? Lógico que nessas salas pequenas, eu já fiz sala bem pequena, já com tipo, vai, 1,90 por 2, né? Eu, com esse tipo de projeto, que eu redimensiono a sala, dá para resolver muita coisa, né? Você consegue resolver, sei lá, 60, 70% do problema acústico que ela vai ter. Não dá para fazer mágica, porque a parte grave não tem como você, uma sala tão pequena, você segurar. Mas tem como você fazer sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui... uma imagem, deixa eu ver... data base. Deixa eu ver, data base. Tá, pode falar. ó, por exemplo, esse é um estúdio bem pequeno. Você está vendo que os monitores aqui embaixo, eles estão bem próximos, é uma mesa... eles tinham aqui de largura, 1,85 metros. Era bem estreito, só que era comprida, tinha uns 3,5 metros de comprimento, né? Mas ficou na vizinha espacial, você vê aqui, né? Tipo, cabinazinha, tipo, está ali... E o resultado foi ótimo. Os caras, nossa, cara, tipo, o som está... Perfeito. Lógico, você tem alguns problemas de grave ainda em alguns pontos da sala, mas você se movimentando dentro dela, a gente acha o ponto ideal e, putz, ficou bem legal também. Deu para fazer uma coisa legal. Você vê que o teto começa aqui embaixo, ó, e vai subindo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o projeto... Ah, screenshots. Olha como ele era fininho, ó. Aí, dentro, eu tentei fazer o máximo possível para deixar ele... Olha o teto, como é o desenho do teto. Ele vem vindo de baixo, vai subindo, depois lá embaixo ele desce. Então, o som, ele faz uma curva, né? E as laterais também, elas abrem. Ó, isso aqui é a planta de cima. Para vocês verem como, tipo, aqui o fundo, também para quebrar a paralelidade aqui com a frente, forma meio que um W, né? Esse formato aqui é o ideal para você quando vai construir uma sala. E, lógico, tem que calcular esses ângulos aqui para ficar certinho. Nessa sobra de parede, tem algum preenchimento atrás? Sim. Os cantos, principalmente, a gente tenta preencher o máximo de lã de rocha. É passado o lã de rocha em todas as laterais, teto, riso, tudo. Mas, principalmente nos cantos, a gente tenta preencher essa parte aqui, ó. Esses triângulos aqui, a gente tenta preencher o máximo para onde o som entra e tenta ficar preso ali. Porque na lã de rocha, ele perde velocidade, né? Então, ele fica preso ali dentro. Ele bate e vai diminuindo a velocidade e volta. Quando a gente usa materiais diferentes, então, o som bate na espuma, depois vem essa borracha, depois tem o gesso, depois tem a lã de rocha e depois chega no concreto. Então, cada tipo de material, o som, ele perde a velocidade em materiais diferentes. Então, é feito, é chamado massa-mola, né? E que, putz, cara, pode sair, pode vazar um pouco, mas, assim, é muito pouco, né? Depende da caixa, da potência que tem lá dentro. Mas, é bem eficiente esse método. Tem outros métodos que a gente pode utilizar também, é usando gesso duplo, três, duas, três camadas. A gente faz, às vezes, uma camada com madeira também, né? Porque a gente gosta, ah, quero timbre de madeira na sala. O material final que a gente coloca é madeira. E é o melhor dos mundos, se não me engano, a madeira. É, a madeira. A timbregem da madeira tem, os melhores estúdios que tem por aí, você vê que tem muita madeira. O som da madeira é o timbre, né? Porque onde o som bate, é onde ele reflete. Que nem você bate aqui no ferro, aqui no gesso, cada um reflete de uma certa forma. E, como os instrumentos, a maioria dos instrumentos são feitos de madeira e tal, a galera prefere madeira. Pedra usa. Pedra também. A gente usa material com pedra. Aqui tem outros detalhes aqui da sala, para vocês verem. Vou fazer uma pergunta aqui da internet. Pode falar. O Vander perguntou se existe uma escala de materiais usados no tratamento, isolamento. Estava falando do tipo de tratamento que você usa. Ele colocou aqui tecido, borracha. Se existe uma escala para você fazer, ou se depende. Sim, a ordem, né? A ordem é a seguinte. Quando você chega em uma sala crua, está tudo no concreto. A primeira coisa a fazer, é o que eu estava mostrando, é o piso elevado. Se não for fazer, você pode já começar a colocar, primeiro, a lã de rocha em todas as paredes e teto. A primeira coisa que você faz é revestir toda a sala de lã de rocha. A lã de rocha que você tem que utilizar, existem várias densidades. A ideal é de 64 kg por metro cúbico para cima. 64, 80, 100, para cima. Feito isso, é feito o desenho no chão, né? Como essa é a planta que está aqui. Essa parte que vocês estão vendo, que está passando o mouse, é o frame de ferro, que é colocado em toda a extensão do chão. E, a partir daí, é colocado o gesso, nessa partezinha mais fininha, já vem o gesso. Nesse instalado o gesso, vem o Isamix colado no gesso. Ele é colado com cola de contato. A sala vai ficar toda preta, porque é toda uma borracha preta. Feito isso, vem o acabamento, que aí a gente vai colocar espuma, não em tudo. A gente vai calcular a quantidade, mais ou menos, de 30 a 45% da sala, vai ser colocado espuma. Ou lã de rocha, que vai ser o absorvedor. Vão ter os difusores. Os difusores a gente tem que usar, no mínimo, dois tipos de difusores, para abranger frequências diferentes, mas o ideal são três tipos de difusores. E o formato da sala, que é onde você controla a reflexão dela. Então, essa é a ordem do jeito que a gente constrói, e os materiais que a gente utiliza. E é um formato fácil, que eu mando os projetos para vários lugares do Brasil, e as pessoas seguem direitinho, conseguem executar muito bem. E é uma forma correta de você fazer uma sala acústica, para você poder sentar ali, trabalhar, e estar o mais próximo possível de um estúdio profissional. Só que você pode fazer isso na sua casa. E aí, se alguém precisar também, entra no acusticadesigner.com.br, ou no site da DJ Ban, tem o link lá, e a gente conversa. Não, você pode ir para... Com as medidas e fotos? Porque como eu passo para o 3D no programa, então no programa eu subo a sua sala, exatamente como ela é, onde é a porta, onde é a janela, faço os cálculos, porque é tudo matemático, e aí eu começo a fazer o desenho, a planta, começo a fazer as paredes, começo a fazer, como eu mostrei nos 3Ds, e aí eu mando todos esses detalhes para a pessoa, ó, o piso vai ser assim, a planta está aqui, todas as medidas, sabe? Tudo certinho para a pessoa executar o projeto. Você não manda equipe para executar? Eu posso mandar equipe também. Eu tenho algumas pessoas, alguns profissionais, que já trabalham para mim, já fizeram mais de 10 estúdios, uns 10, 15, e que se preferirem, eu falo assim, ó, se você quiser, eu tenho uma pessoa que já fez para mim, para várias pessoas, e eu também mando contato, e o legal é isso, que eu mando uma lista de materiais, aonde ela compra, os profissionais, e a pessoa, ela pode ligar direto para os caras, pode fechar direto com eles, entendeu? O meu negócio é fazer o projeto e viabilizar para a galera, fazer da forma correta, lógico, eu fabrico difusor, fabrico algumas peças, mas também ela pode comprar de outras pessoas, enfim, é isso aí. O Felipe perguntou aqui, aqui na internet, para quem usa o quarto como home studio, que eu acho que é o caso da maioria, tem algum material que você pode ajudar, pode usar pelo menos para ajudar um pouco na acústica, se ele não vai fazer um projeto mesmo de estúdio? É, a gente, tem alguns casos que é exatamente isso, o cara não quer fazer a sala dimensionada, quer fazer subir parede e tal, tipo assim, eu quero tratar a sala, quero deixar ela um pouco melhor do que ela está. O que a gente tem que pensar é o seguinte, dentro de uma sala, você tem que calcular a quantidade de difusão, reflexão e absorção, então isso aí tem que ser, pelo menos isso tem que ser homogêneo, numa sala. Então, como fazer isso? Com base traps, que você pode usar, quebrar os cantos com gesso, e colocar a lã de rocha, o Helm Ode Sessionator, que foi aquele que eu mostrei para vocês, os difusores, como vocês veem aqui, tem no teto aqui, como eu mostrei também, e tem no meu site, vocês podem ver, né, algumas placas absorvedoras, você pode espalhar algumas espumas, é, lógico, tem que fazer um projetinho para isso, você tem que posicionar isso direito, né, e fica muito bom, assim, não é o melhor, você ainda vai ter algum problema de como a sala vai estar quadrada, vai ter, paredes paralelas, lógico, que alguns materiais vão espalhar, vão absorver, vai melhorar, mas não é o, você não vai chegar na melhor eficiência, mas, ajuda muito, usando os materiais corretos, né, os aparelhos acústicos corretos, com certeza, você consegue melhorar bastante o som da sala. E é isso aí, mais alguma pergunta aí? Nesse caso, se você percebe que você tem alguma sobra, devido a pobreza de tratamento, como colocação, tem algum esquema de você pôr um equalizador geral lá e atenuar, ou aumentar, até para compensar... Existem alguns aparelhos até que fazem isso, só que, não é o certo, né, o ideal é você corrigir a sala, com acústica, porque isso aí, na verdade, vai estar mascarando o problema da sala, e aí isso pode trazer outros problemas, na hora da mixagem, você vai estar ouvindo uma coisa, que está sendo equalizada, e que na verdade não é aquilo que está suando, então, tipo, é meio controverso, esse tipo de procedimento. Agora, tem gente que usa, assim, eu já testei, eu não gostei, assim, não faz mágica, não tem como. Você não trabalha flat, não é? É, você não trabalha flat, o lance é deixar tentar a sala flat, dessa forma, acusticamente, e lógico, depois, às vezes, quando a pessoa quer, eu vou lá, eu levo o microfone de medição, a gente faz a medição, vê qual que é o hotspot da sala, onde é o melhor lugar, onde você vai montar a mesa, então, depois a gente faz esse cálculo também, né, que é importante, porque às vezes você tem, nesse caso que você falou, que o cara, tipo assim, ah, não quero fazer o tratamento, só fazer algumas coisas, isso é muito importante, você pegar um microfone de medição, colocar uma frequência, e você andar com o microfone na sala, e ver qual que, qual o melhor ponto, onde tem menos deficiência, né, e aí, isso eu poderia mostrar, se a gente estivesse aqui, num estúdio, né, com microfone, com equipamento, eu poderia mostrar pra vocês, que hoje a gente está fazendo um workshop, mais, né, esporádico, assim, não é uma coisa tão, né, específica, mas é, o ideal é você fazer uma medição também, com, né, pra calcular direitinho. É, não é só sair colando, defletando a parede. É, exatamente, né, você tem que ter um cálculo mínimo, pra, se não, tipo, qualquer um fala assim, ah, foi isso aqui, aqui, isso aqui, né, tipo, que a maioria faz no começo, né, vai lá, com a opção next, né, é, sei lá, funciona, ajuda, sabe, mas não é o ideal. De repente, você não precisa colar na sala inteira. É, exatamente, tem gente que pega, tipo, é, cola na sala inteira, não põe difusor, se a sala for muito pequena, é, sei lá, um e-mail por e-mail, você pode até colocar na sala inteira, porque, tipo, o som vai ficar tão rápido ali dentro, que você tem que desacelerar, então, aí, quanto menor, você pode colocar mais espuma, entendeu? É, você não vai ter como controlar tanto, aí, você pode colocar em tudo, e colocar os difusores na frente, ok, se a sala for maior, aí, você tem que começar a tirar as espumas, põe no teto, põe no fundo, deixa a frente sem, lateral com o difusor, você vai, é, vai fazendo os calculosinhas, e vai, e vai acertando, ups, e, e é isso aí, a ideia da Acoustica Design é essa, né, ajudar a galera, é, tipo, eu cobro bem menos que os profissionais, e faço um projetinho legal, né, pra, o pessoal tem um negócio, bacana em casa, e fazer, o som direitinho, ou chegar no clube, eu vi, e falei assim, ah, puta, tá batendo mesmo, né, que é, geralmente, você ouve em casa, e vai pro carro, né, todo mundo usa o carro como referência, é incrível isso, porque o carro, se, se você vê dentro de um carro, ele, o teto sobe e desce, né, ele, ele é tudo, né, isso aqui, é quase um carro, né, se você ver as rodinhas aqui, você vê a frente é mais fininha, atrás, é um batimóvel, então, é, geralmente, é por causa disso, e dentro do carro, você tem plástico, borracha, vidro, né, todo, não tem nada paralelo, por isso que é tão boa a acústica do carro, né, e aí a gente tenta usar essa acústica de carro, dentro do estúdio, né, elaborando de forma diferente, mas é, o princípio é o mesmo. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, dúvidas, vocês podem mandar depois para mim, e, tamo aí. Valeu. Valeu.